E depois com a ideia de pouco papo e minha música, eles vão começar mesmo direto com o show. Alright, B3 Money. A palavra não é 3, velho. Vou dizer 2 agora. 3. B3 Money. Caiba, let's go. SóIL sob o show no education . Na B3 Money. SóIL sob o show no education. Quer que coisa. Música tu sou do paterno dooton Essa tua sneka nicka 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 em China Bru Essa tua sneka nicka nickavezza é naja pro Essa tua sneka nicka 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 Chinas bro Essa tua bag, 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 bag e naja bro кто relaciona faz? Tu sou do paterno Ó, 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 Pasa, chum! Desvaga', ó, 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 Pasa, chum! Brum, desvaga'lis, bro! Ó, ó! Pasa, chum! É, desvaga'lis bro! Bro, bro! Pasa, chum! Desvapalêi, nedas-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Tum-te-te-te-te-te-te-te. Tu a-k, tu a-k, tu a-k, tu me tënai-te-te. F, F , F, F . F no sassi, tiff no fish, F, 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 Azequiel, Swagga, X, 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 Top 4, 2, 1, X, Woo, 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 as a boss, nigga, 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 bro, as a boss, nigga, 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 China, bro, Basha, bro, as if I got you, bro, not clear, Basha, bro, it's good, this work good, my nigga, baby, let's go, Mustafa, veste baixa, Dama do Glee, veste baixa, Lisa James e Bang, veste baixa, todos os niggas, estão na baixa, Já o tempo não estão na baixa, Niggas estão na China, Asia, China é baixa, é a mesma coisa, Tudo é Nike, tudo é fake, essa tua Gucci, nigga, é fake, Copa Lance, nigga, é fake, Não, Ata do Glee, tente deidade, e consiga, é fake, 當 eu fieking of that, porque seguindo danse, arthritis, dengue do way, dengue, dengue do way, é a toway, non john, nigga, babaxi, nãoISI, Niggas estão na baixa, Niggas. É o ako, gente, niggas, oh, nigga, yo, nigga, đaIRE, niggas, ah, nigga, I DAMA, E DAMA计, tú, root os niggas , O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pra querer na mamonete De paqueda e correses de cadeira E no meu contra-cora Toca e moedas Toca e moedas Toca e moedas Cartão pago Tá tudo pago Vamos ao quarto Não mais pago Fica de quatro Fica de quatro Não mais pago Tá tudo pago Tá tudo pago Tá tudo pago Fica de quatro Não mais pago Apanha mueda 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 Tio quero no miro Novena Galinha Tio quero no miro Novena Galinha Com remexas Pa que metes Pa que cadernas de espacos E recorrência Tio quero no miro Novena Galinha Carta e macarras Can we Carta e macarras Puotti Também Fica de quatro … Mais … Salve Now Galinha Kalinha Olha no olho, eu estou atesto, e eu sei se você, porque é na boca, é minha canada, é minha canada, é minha canada, é minha canada. Olha no olho, na minha vida, me xingou na boca, é minha canada, é minha canada, é minha canada, é minha canada. Mino oblivio, no pena, galinha! Mino e Flumin, no pena, galinha!